O programa Prefeito 88 esteve esta semana em Séries. Lá, como vocês vão ver a seguir, três candidatos disputam a administração local. Séries é uma das principais cidades do Vale do São Patrício e fica a 220 quilômetros de Goiânia. Aqui a campanha eleitoral vai ocupando espaços à medida em que se aproximam as eleições. E é nessa época que a população também se manifesta. Ah, tem muita coisa. A gente não está sol nessas vilas. Tirar esse poeira da vila. A limpeza, né? E você, o que acha que deveria ser feito? Eu acho que a limpeza. A limpeza de Séries está com vergonha. Principalmente na política. Agora que é o termo da política, né? Na época a cidade está mais suja. Que ele busque mais força de Deus para que ele possa governar com poder. De que maneira ele poderia fazer isso? Ah, cumprindo assim tudo o que ele promete. E deixando mais de mentir, como sempre os outros candidatos fazem. O que o senhor acha que o próximo prefeito aqui de Séries precisaria fazer aqui pela cidade? O próximo? Uai, rapaz, o negócio é o seguinte. É só arranjar um candidato o suficiente para poder, né? Um pouquinho para trabalhar para nós, sabe? E ele arrumou um candidato bom, sabe? Mas só que o povo não está gostando dele. E o prefeito daqui é um prefeito excelente. É um cara muito legal, 100%. A gente sente que um... O que o senhor acha que ainda precisa ser feito aqui? Ah, aqui precisa ser feito muita coisa. Ainda precisa de muita coisa ainda. O que, por exemplo? Mas, no momento assim, a gente não está lembrando. Meu compadre, isso aí é o seguinte. Isso aí depende da rotativa do cérebro dele. Porque, por enquanto, nós... Ele tem que resolver. Porque sabe que a necessidade é grande. Farta muita coisa ainda, certo? Tem muita coisa para fazer, senhor, não é? Porque... Tem essas pontas de rua. Precisa ser bem cuidado. Farta escola. Farta uma creche para as crianças. Como ali do lá, espírito. O senhor pode ir lá. Tem que ver que lá há muita necessidade. Nesse prédio funciona a prefeitura de Séries. Aqui na cidade, três candidatos têm até o dia 15 de novembro para convencer os 12.500 eleitores do município a escolher um deles como novo ocupante desta casa pelos próximos quatro anos. O candidato do PMDB é Braulio Brandão Revo. Ele quer chegar à prefeitura priorizando o social. Com a municipalização da medicina, da saúde, nós queremos levar a todos os polos de nosso município fazer com que o homem do campo tenha a sua assistência médica na sua região. E como é que o senhor pretende aproveitar as potencialidades do município de Séries que nós sabemos que são grandes? Nós queremos aproveitar justamente dando incentivo, dando uma maior valorização a todos aqueles que necessitam. Fazer com que o homem, principalmente da zona rural, ele não mais seja necessário a se deslocar para a cidade, surgindo no amanhã como um favelado. Nós queremos que esse homem se sinta a necessidade, se sinta o seu valor na sua própria localidade. Walter Mello do PDC é deputado estadual e já foi prefeito de Séries. Pretende voltar e viabilizar obras para a cidade. Pretendemos desenvolver um polo industrial para gerar empregos. Nós pretendemos dar uma prioridade substancial à educação e à saúde. Queremos valorizar o homem do campo e na parte social e ver se a gente constrói as moradias para dar, tirar, dar mais condições aos favelados e às pessoas carentes. Na área de esporte e lazer também pretendemos dar um pouco para o desenvolvimento, uma vez que sempre trabalhamos em função do esporte naquela cidade. Você sabe perfeitamente e a população seresina sabe que nós, inclusive, ajudamos toda a vida substancialmente no esporte, construindo, inclusive, no governo, ajudando a construir no governo do Rezende Machado o Centro Olímpico de Séries. O candidato do PT faz uma pausa na campanha para um passeio com a família. Se eleito, ele promete implantar na prefeitura um estilo diferente de administração. O projeto que nós temos não é o projeto do Ralf Lim, o candidato a prefeito de Séries. É o projeto da população seresina, porque desde o mês de março, assim que fomos indicados na pré-convenção do partido como candidato a prefeito, nós começamos a ouvir a população, fizemos solicitações para que o povo participasse, mandando sugestões na elaboração do nosso plano de governo. E nesse plano de governo contamos efetivamente com a participação de todo mundo, recebemos excelentes sugestões na área de educação, na área de transporte, na área de lazer e uma série na área de saúde e com isso nós temos um trabalho popular, um trabalho onde o povo realmente já participa desde o início, efetivamente. Falar de Séries sem falar de Realma é quase impossível. As duas cidades estão apenas separadas pelo Rio das Almas. Realma tem hoje cerca de 11 mil habitantes. Desse total, 5 mil pessoas estão em condições de participar das eleições desse ano. Aqui na cidade, 4 candidatos a prefeito estão na disputa pelo voto. Cada um deles tem o seu projeto de trabalho e a sua forma de atuar na campanha. Como é que o senhor está conseguindo viabilizar a campanha aqui em Realma? Olha, com muita dignidade, com muita vontade, com um espírito de luta e temos aí um grupo trabalhando conosco, temos um coordenador, pessoa altamente preparada, com grande experiência, com nível também de curso superior, que tem um grande conhecimento dentro da política, dentro da parte teórica, como também na prática. Está sendo difícil fazer a campanha aqui? Como é que é? Não, nós não estamos tendo dificuldade nenhuma, porém, estamos tendo uma grande receptividade. Talvez seja aquilo que nós estamos levando de encontro com as necessidades do nosso povo. Nossa campanha está, pode dizer, num momento lento. Nós já iniciamos nossa campanha. Agora, o pico da campanha mesmo, nós vamos começar, vai ter seu início no dia 17, no próximo sábado. Será com a inauguração de nosso comitê e com a nossa campanha, corpo a corpo, rua por rua. O senhor pretende visitar todo mundo? Pretendemos visitar todo mundo. Todos os munícipes do município de Realma, eles terão nossa visita e vão nos ver na rua. Seria pedir o voto mesmo diretamente, conversando com o eleitor na rua, em casa, em qualquer lugar. Exatamente, nós vamos pedir diretamente com o eleitor o seu voto. Bom, a campanha do PT em Realma, pela estrutura que existe nesses partidos, ela é completamente diferente. A campanha do PT hoje é quase assim, boca a boca. É uma campanha que você faz a visita, você mostra o que é política, mostra, procura fornecer um curso para o eleitorado. Como é que o senhor pretende criar essas condições de participação caso o senhor seja eleito? Bom, a condição de participação se dá. Em primeiro lugar, o meu gabinete não vai ser porta fechada como é o de costume por aí. Em outro lugar, a gente vai atender o eleitor, aquele companheiro que aí já não passa eleitor, é um companheiro de luta, em qualquer lugar que a gente estiver. Agora, em prioridade na prefeitura, que é um campo, é um lugar adequado, é a prefeitura. Mas em qualquer um lugar, a gente está aí de braços abertos. Como é que o senhor está conseguindo fazer a campanha para a prefeitura aqui? É muito difícil? Como é que é? Não é muito difícil porque eu já tenho uma popularidade muito boa, graças a Deus, tenho um trabalho prestado e tenho um programa a desenvolver. E baseado nisso, eu estou sendo muito bem aceito pela sociedade e eu acho que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Qual o projeto administrativo que o senhor gostaria de desenvolver à frente da prefeitura de Realma? O meu projeto administrativo será a sequência do governo Osmarau de Oliveira, que vem tirou Realma de uma situação caótica e hoje Realma tem grandes passos para um grande desenvolvimento no Vale de São Patrício. O meu projeto administrativo será a sequência do governo Osmarau de Oliveira,